Iiii! Libertadores, qualquer dia, tamo aê! Que isso, rapaziada! 1x0 pro nosso glorioso, em cima da Chapecoense, cara! Que jogo foi esse? Um jogo que, na moral mesmo, de verdade pra vocês, eu não esperava vitória no jogo de hoje. A Chapecoense vinha embalada de 1x0 sobre a equipe do Santos fora de casa, a primeira vitória deles fora de casa. E eles precisando do ponto, e fora de casa o Botafogo também não tem um bom retrospecto. Também joga muito mal fora de casa o Glorioso, portanto, tava muito assim, com uma esperança meio estranha, tava muito estranho contra o jogo. Mas vencemos, por 1x0 a equipe da Chapecoense, e olha, agora desconheço o que digam aí sobre Série B, não sei nem mais o que é Série B, o que significa isso, irmão. Agora eu só quero saber de Libertadores, mentira, Libertadores eu acho que é bem alto, né? Pra não pensar aqui, Libertadores vai ser bem difícil, a gente tem que ganhar quase todos os jogos que vem pela frente, torcer por resultados também. O bom atitude do Denis pega o Santos atrás do Mineiro no caminho que soou com o fronte direto. Mas o que importa é se classificar pra Sul-Americana, é o mais importante hoje, se conseguir aí, quem sabe, um G6, que vai ser bem difícil. Mas quem é Glorioso, quem é alvinegro, vai sofrer até o último segundo por uma linda e bela vaga no G6, né? Enfim, não estamos ainda matematicamente sem chance de cair, mas assim, a nossa chance de cair é menos do que 1% já. Já não tem mais a possibilidade de a gente cair de verdade, assim, pensando fora da matemática, Botafogo cair é bem difícil, quase impossível a gente cair nesse ano. Então, essa vitória foi muito importante, embalamos com três vitórias, mano, que sensacional. Ganhamos do Corinthians em casa por 1x0, do Flamengo 2x1 em casa por... em casa também. E agora, da Xpercoense, 1x0 fora de casa, que vitória, que sequência, primeira sequência de três vitórias do Glorioso no campeonato. Cara, eu tô muito feliz que o Botafogo abriu o olho, tá tratando todo jogo como se fosse uma nova final e é isso, é essa a pegada, cara. O Botafogo tá entendendo bem o recado e nós, torcedores, temos que mostrar que estamos ouvindo, temos que ir ao estádio de Newton Santos, comparecer lá no domingo, mostrar que nós estamos juntos com vocês, como dizem lá, estaremos com vocês. Então, vamos junto com o time Botafogo Internacional domingo no estádio de Newton Santos, às 17h. É pra lotar, é dia de casa cheia, então você já vai comprar teu ingresso, já tá disponível. Vou colocar o link aqui na descrição, o único link na descrição vai ser lá pra tu comprar ingresso. Se não me engano é www.botafogo.br e www.botafogo.com.br barra ingressos. Tá aqui o link na descrição, então corre lá e compra seu ingresso lá pro Botafogo Internacional. É um jogo muito importante, se a gente ganhar esse aí, a gente vai ficar cada vez mais perto lá do G6, quem sabe. Então é isso, rapaziada. Que jogo, o Botafogo fez uma partida assim, excepcional. Não foi de nível técnico elevado não, nem o Botafogo na Chapecoense conseguiu jogar uma partida bonita. Futebol, caraca, que maneiro, um jogasse, não foi. Mas o Botafogo foi, ele se impôs com um time grande, se impôs contra o adversário. Não deixou ele jogar em bola, conseguiu segurar muito bem a Chapecoense, que quase não criou nada assim de grande importância. O Botafogo, como segurou bem contra o Flamengo, quando abriu 2x0, segurou nesse jogo contra o Chapecoense, segurou o jogo inteiro, muito tranquilo. O Botafogo muito experiente, o time abriu o olho, o time se uniu. Esse grupo, como diz aí o Luiz Fernando, é um grupo do caralho, irmão. Que grupo, que grupo esse Glorioso se tornou. Estão conseguindo abrir o olho aí, tá tratando todo o jogo como se fosse uma final, beleza? Vou ficando por aqui, tô muito feliz com a vitória. Deixa o like se você também tá feliz com a vitória, deixa o like aí se você curtiu. Mais uma vitória do Glorioso, mais um pós-jogo. Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tamo junto, se inscreve no canal aí e compartilha com todos os amigos. Valeu, falou, tchau.